Você tem pão velho na sua casa, esses pão duros aqui, ó, mas vamos ensinar um negócio, você vai tacar maisena em cima dele, não, não é assim não, né, Ana, como é que é? Vai maisena, vai maisena, né, mas como é que é? Ó, amigo do milho, né, vamos cortar esse pão, né, você colocou que tem que tirar ali, isso, olha como é que ele tá crocante, tá velho mesmo, né, olha. Também eu deixei, olha, tá torrada, né. Vai cortar todos em pedaços pequenos e passar pra uma vasilha igual eu tô fazendo aqui, olha só como que ficou, né, Ana, e ainda vai quebrar mais ainda, tá bom agora? Você vê, tá tão durinho, ó, que já esparela, tá vendo, ó. Tá, deixa bem pequenos pedaços então, pessoal, após deixar o seu pãozinho pequenininho, como é que faz agora, Ana? Agora, Alex, você vai vir aqui, ó, você coloca aqui, ó, uma xícara de chá de leite e uma colher de sopa, ó, de amido de milho. Com o leite ainda frio, né, fogo desligado, mas vai mexer bem pra dissolver esse amido de milho. Olha só, completinho, dissolvido o amido de milho e agora não liga o fogo, né, e sem fogo mesmo. Peraí! Ai, que eu não vai! Saco! Me dá até calor, que esse fogo estoura, que bota! Palhaço! Tá comendo? Ele tá chocando, só, só. Tá derrendo, Ana? Depois que viraram um mingauzinho assim, ó, nessa consistência, você pode desligar o fogo, igual a gente fez aqui e a guarana. Agora, deixa ela reservada, tá? Aí agora, a gente vai acrescentar um ovo. Aqui, ó. Eita, chá. Meia xícara de queijo parmesão ralado, tá? Certo. Aí agora, Alex, ó, minha mão tá limpa, tá? Aí a gente vai, ó. Ó. Tá amassando tudo junto com o ovo e com o queijo pra dar uma liga. Ó, como não deu liga, né, Ana? Nós vamos acrescentar aqui mais um ovinho, ó. Então, no total, de dois ovos. Esse detalhe, né, chá? Continua misturando aqui. Olha só, pessoal, esse é o ponto que a gente queria chegar. Agora vem, Ana, com o nosso mingau e taca aqui dentro. Com o garfo, a Ana vai amassando pra virar uma pastinha, pessoal. Olha só, desse jeito. Olha só, pessoal, essa é a consistência que a gente tem que chegar. Você vê que vira tipo uma pastinha. A gente tem uma forma véia de pizza aqui, toda arriscada. Por isso, a Ana vai dar uma untadinha com azeite, só pra não correr o risco, né, Ana? De grudar. Pra nossa massinha grudar, né? Então, gente, se você tiver uma forma antiaderente, não precisa. Mas, como a nossa tá bem arriscadinha, a gente vai fazer isso. E aí nós vamos passar essa massa para cá. E aí, Ana, só espalhar tudo, né? Isso. Espalha tudo por igual na nossa forma. Olha só que linda que fica, pessoal. Espalha bem certinho, ó. E aí, enquanto isso, o nosso forno tá aquecendo a 180 graus, né, Ana? Isso, já tá, viu? Vamos deixar por mais ou menos uns 10 ou 15 minutos? Isso, até ela dar uma tostadinha aqui na nossa massa. Depois de 15 minutinhos, olha a massa como tá legal, Ana. Criou uma consistência. Você percebe que tá pronto quando ela fica assim, ó, douradinha em borda, né? Na borda dela, né, dos lados. Nossa, ficou lindo, hein? E agora nós vamos preparar uma pizza com esse pão, né, Ana? E aí, pra isso? E o cheiro. E o cheiro maravilhoso. Pra isso, a Ana vai colocar aqui molho de tomate no capricho, Ana. Vai lá. Olha, tudo muito bem. Olha só, que maravilha, gente. Meu Deus do céu. E agora vocês estão vendo que tem queijo, né? E é muito queijo, do jeito que a gente gosta. Se a pessoa quiser colocar outros tipos de recheio, como frango desciado, presunto, cheddar, ovo, não sei, fazer uma pizza portuguesa. Isso aí, o recheio é vocês que mandam. O importante aqui é essa base que a gente ensinou, mas é claro que a gente vai mostrar o recheio que a gente vai fazer, ó. Aqui tem mais ou menos um que, uns 200? Uns 300. 300 gramas de queijo? Isso. Ô, louco, é queijo demais. Sim. Assim que é bom. Por cima do queijo vai vir os tomates. E aqui tem um tomate cortado em rodela, um tomate gigante. Você acredita que isso aqui é só um tomate? Tá feito. Ainda sobrou uns pedacinhos. Foi. E aí vamos voltar novamente ao forno até esse queijo derreter. Olha, olha, olha a nossa pizza com pão, meu Deus do céu. E aí, Ana? Agora aquele toquinho de orégano pra caprichar no final. Orégano vem sempre depois, pessoal. Nunca antes. Se você leva orégano no fogo, ele queima, tá? E você não vai ter gosto de orégano. Você vai ter gosto de mato queimado. Olha, eu ponho assim que eu colocava antes. Não, é depois, Ana. Olha aí, ó. Olha que lindo. Colocou orégano. E agora é só ser feliz, Ana. É. Vai que é hora do show. É hora do show, Ana. Tá salivando aqui. Peraí que eu não posso comer essa. É só alegria. Nunca mais vai estragar pão, hein? Exatamente. Ui, tô quente, chef. Uuuuh. Oh, meu Deus do céu, Ana. Olha isso. Que massinha gostosa. Meu Deus do céu. Ficou muito boa. Qual é o pedacinho bonito pra gente ver? Olha a massa por baixo. Olha a massa por baixo. Olha aí, ó. Que top. Crocante. Vai lá. Vai lá. Sabia. Vai lá. Vai lá. Experimenta por mim. Jom, 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 jom. Meu Deus do céu. Fui top. Top demais? Muito top mesmo? Vou levar por isso. Caramba. Desculpa aí, pizzaiolos. Valeu. É nóis. Curte, compartilha, comenta. Até a próxima. Tchau, tchau.